Bom dia a todos e a todas. Excelentíssimo senhor segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado André do Prado, meu amigo. Queridos, este momento realmente é muito importante, não somente pessoalmente falando, mas regionalmente falando. Nós somos de uma região pouco representada na Assembleia e também na Câmara Federal. Uma região importantíssima do Estado de São Paulo, que é a região metropolitana do Vale do Paraíba, a qual vossa excelência conhece muito bem, deputado André do Prado. São quase dois milhões de eleitores, uma região de desafios muito grandes, cidades grandes, ricas, que têm os seus problemas, quanto maior a cidade, maiores também são os seus problemas, mas cidades pequenas, pequenas como a minha cidade, Redenção da Serra, onde eu nasci, onde eu vivi até os 18 anos. Cidades com baixo IDH, talvez uma das cidades com menor IDH do Estado de São Paulo. Eu assumo com muito orgulho, com muita vontade de trabalhar, primeiramente em nome dos meus eleitores, aqueles que confiaram em mim este mandato, mas em nome de toda a população do Vale do Paraíba. Eu tenho certeza que esse mandato, ele é muito especial, não somente para mim, para Taubaté, onde hoje é a minha cidade, onde eu vivo, mas também para toda a região do Vale do Paraíba. Nós temos, deputado André do Prado, desafios imensos naquela região. Como eu disse, a Vossa Excelência e a todos vocês, é uma cidade que é uma região de muitos desafios, mas neste momento de pandemia, neste momento de desemprego, neste momento de fome, é muito significativa para aquela região a nossa posse nesta manhã. Nós temos na cidade de Taubaté um AMI, o Ambulatório Médico de Especialidades, pronto, pronto para inaugurar. Entravado, não sabemos quais são os motivos pelos quais ele ainda não foi inaugurado. Para poder atender uma população que não somente sofre o impacto desta pandemia, mas também sofre com outras doenças. As outras doenças não deixaram de existir. As pessoas continuam morrendo de câncer. As outras pessoas precisam de atendimento, de coisas mais básicas, que é uma cirurgia de catarata. O AMI poderia ajudar não somente a cidade de Taubaté, mas 11 municípios. Então, são desafios que somente alguém que conhece, alguém que sente a dor do povo, alguém que está próximo do povo, alguém que durante os 16 anos de deputado aqui nesta casa, defendeu com garra a salvo da nossa região, que V. Exª é testemunho disso. Então, eu assumo, prometendo, fazer o melhor, com todas as limitações que este tempo exige. Fazendo o melhor, trabalhando não para autopromoção, não trabalhando, olhando apenas os interesses pessoais particulares, mas, sobretudo, buscando aquilo que a política deve ser, a busca do bem comum, a construção do bem comum. O povo está cansado, o povo está cansado, o povo está morrendo nesta pandemia. São 4 mil pessoas perdendo a vida. Então, nós não temos tempo para egos, nós não temos tempos para gestos individualistas, egoístas. Nós precisamos fazer com que a política atinja a sua finalidade, que é o serviço do bem comum, é o serviço da construção de uma sociedade fraterna, justa e solidária e, sobretudo, a defesa dos direitos mais fundamentais, sobretudo dos mais fracos, onde a vida é mais vulnerável. Então, é com esse espírito, deputado André do Prado, que eu, nesta manhã, assumo por este tempo que me foi concedido, por conta de tudo aquilo que já é sobejamente conhecido por todos, eu assumo este tempo com este compromisso. Que Deus nos ilumine, me ilumine, para que possamos fazer o melhor. A nossa gratidão a Deus e a todos aqueles que realmente fizeram com que eu estivesse aqui nesta manhã. Muito obrigado, deputado, pelo carinho e pela amizade. Muito obrigado aos funcionários desta casa, a todos aqueles que aqui estão participando deste momento. Muito obrigado e que Deus nos abençoe a todos.